Todos nós sonhamos em ter uma vida longa, ter filhos, ser pais, ser vovós, pois é. Nesse vídeo, esses famosos tiveram suas vidas e seus sonhos interrompidos super jovens, vítimas de doenças como câncer ou doenças raras. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre Bob Marley, um dos maiores nomes da música mundial. Ele tinha 36 anos quando morreu em 1982, vítima de um câncer que estava no dedo do pé, mas ele não quis operar e virou metástase. Foi para o corpo inteiro e ele partiu. Cameron Boyce era ator, uma estrela da Disney quando faleceu, vítima de epilepsia. Aos 20 anos de idade, em 2019. Até hoje, ele pode ser visto em vários filmes de sucesso da Disney. Daisy Cipriano era aquela voz marcante da banda Fat Family. Muita gente não esperava, mas ela foi vítima de câncer no fígado aos 39 anos de idade, em 2020. Como faz falta. Tem também Flora Diegues, que fez várias novelas da TV Globo e muita gente não esperava que ela partisse tão cedo. Ela super querida entre os famosos. Tinha 33 anos quando faleceu, em 2019, com câncer no cérebro. Gabi Costa fez a novela Órfãos da Terra, da TV Globo, um grande sucesso de 2019. Pois é, pouco tempo depois de acabar a novela, ela foi encontrada sem vida em seu apartamento aos 33 anos. Leonardo, então, deixou o Brasil super triste em 1998, quando faleceu vítima de um câncer raro no pulmão, aos 36 anos de idade. Bom, até hoje, muita gente lembra com saudade. Mabel Calzolari fez Orgulho e Paixão, novela da Globo, em 2018. Em 2019, ela descobriu um câncer que, infelizmente, lhe tirou a vida aos 22 anos de idade, pouco tempo depois de ser mamãe. MC Catra também foi vítima de câncer, um câncer no pulmão, aos 49 anos de idade, em 2020. Ele é até hoje lembrado como um dos grandes nomes da história do funk brasileiro. Tem nessa lista também Nara Almeida, que era influenciadora e que era curtida por quase 10 milhões de pessoas no Instagram. E aos 24 anos de idade, depois de uma luta longa contra um câncer raro, infelizmente, ela partiu em 2020. Patrícia Almeida fez história na TV Globo, foi a primeira atriz trans do Plim Plim. Pois é, ela faleceu vítima de um câncer raro aos 37 anos, em 2017. E aí, gostou do vídeo? Lembrando que esse vídeo é só um resumo pra gente lembrar, matar a saudade e torcer pra que a cura do câncer aconteça bem rápido. Então curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, bloco social, um beijão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.